Música Ai ai, fim de férias, nossa não tava aguentando mais, todo mundo viajou e eu fiquei aqui na torre, pelo menos eu tô de férias né, como eu sou líder e eu tenho que ficar aqui, é, poderia tá o que, tá aqui o Mutano, poderia tá todo mundo né, ficando aqui na torre junto comigo, mas não, eu queria todo mundo viajar e eu fiquei por aqui, e agora eu tenho que ficar aqui, olhando, a torre, pensando nada, porque senão a gente não pode deixar a torre só, ela tá com um problema no sistema de segurança, que a qualquer momento pode ser invadida, então, temos que manter a vigilância aqui, ai ai, mas sério, eu poderia ter ficado, sei lá, o Mutano deveria ter ficado comigo, o Ciborgue, não sei, pelo menos alguém ficava conversando comigo, mas não, todo mundo viajou, e eu fiquei aqui, a Estela viajou, viajou todo mundo, e eu tive que ficar protegendo isso aqui tudo, olha isso, olha o tamanho dessa torre pra me proteger sozinho, ai ai, é cada coisa, sério, é cada coisa mesmo que eu tenho que resolver, agora eu tenho que ficar confiscando aqui o redor de tudo, pra ver se não tem algum, alguém tentando atacar aqui, ou vigiar, se bem que aqui é um lugar bem distante, né, a gente tá numa ilha, muito longe, muito distante, que, sei lá, não vai causar, não vai causar não, não vai ser localizada tão fácil, né, bom, pelo menos eu espero que não seja, né, porque, sei lá, localizada aqui, isso aqui vai dar muito ruim, sério, vai ficar meio complicado pra me defender, ai, vai ser ruim, vai dar melhor, vai dar muito melhor, eu, eu, eu tá protegendo isso aqui sozinho, e tá começando daqui a pouco a escurecer, olha só, olha o pôr do solzinho, o maior bonitão, o maior chave, e eu aqui, ai, ai, eu vou entrar lá pra torre, isso aí, tudo que é melhor eu ficar lá dentro do que aqui fora, né, vê quem entra, e, sei lá, lá dentro eu já consigo verificar tudo, vamos lá, deixa eu reconhecer, boa, ainda bem que me reconheceu, fechou, tudo tranquilo, deixa eu só, conferir se tá tudo tranquilo por aqui também, né, hum, tá, deixa eu descer aqui, temos que conferir todas, sei lá, e fazer outra coisa aqui na torre, porque, a qualquer momento, pode ser que ela seja atacada, e não será fácil resolver isso, olha só, aqui tá tudo certo com a nossa nave, hum, tudo tranquilo, tá, vou, vou dar meus pulos, né, vou dar, vou fazer o que, vou, vou dormir, eu acho que vou fazer, é uma coisa legal de fazer, né, ai, ai, pera, ué, por que o alarme tá tocando, ah, não, ah, não, o alarme não deixa de tocar agora, não, alguém, se for alguém invadir, não vai ser, não, mas pera aí, isso não é alarme de invasão, é alarme de, 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 de alguma coisa, de ocorrência, pera, ah, não, ah, não, já vem problema pra mim, é sério isso, não, 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 eu espero que seja, sei lá, aquele alarme fake, que não, não seja nada, que não precise resolver nada, que seja, sei lá, o pessoal trolando, pronto, o pessoal me trolando, é a única coisa que eu desejo, que esteja acontecendo, e agora esse elevador tá mais lésbio que a minha vida, olha só, tá, cada coisa tá complicado aqui, viu, ai, 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 caraca, ah, tá, deixa eu ver, deixa eu ver o que eu faço, tá, eu vou conseguir acessar o computador por aqui, pera aí, deixa eu ver o meu celular, hum, putz, pior que não é, não é fake, tá tendo uma destruição máxima de camas, ué, ué, de camas, tem um, tem pessoas que, que tão destruindo as camas das pessoas, mas as pessoas não conseguirem dormir, caraca, que, que coisa louca, mas, ah, não, agora eu vou ter que mexer, é bem na hora que eu falei que ia dormir, aí agora eu tenho que resolver com esse relacionamento da cama, ah, e agora, como é que eu vou fazer isso pra resolver isso tudo sozinho, não vai dar pra me resolver isso só, hum, eu vou ligar pra alguém, tá, eu vou ligar pro Mutano, pera, deixa eu ver se ele vai atender, caraca, tá, Mutano, ai, tá chamando, caraca, eu só esperei que ele atenda rápido, alô, Mutano, 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 ah, que, ah, Mutano, Robin, Robin, ah, é, Mutano, Mutano, olha só, eu tô dormindo, ai, eu preciso de você, eu preciso de ajuda sua, sério, gente, tá tendo um ataque, ó, eu tô de férias, tá, eu tô aqui novamente curtindo, olha só, pras pessoas no mundo, a gente não tem, que não pode ter férias não, você sabe disso, né, que tá, olha, ó, você falou que tava dormindo, você falou que tava dormindo, né, mas, se você não for esperto, sua caminha vai sumir, porque tem um vilão aí que tá tirando todas as camas do mundo todo, e a gente tem que batalhar contra eles, peraí, como é que é? É, ou seja, se a gente for atrás deles, a gente vai dormir, simplesmente isso. Olha, pode mexer com o Robin, pode mexer com a Ravena, com a Estelar, mas não mexe com a minha cama. Ah, não mexe com, ok, você falou que pode mexer comigo, é, né, a amizade tá forte, né, tá fortalecendo cada dia mais a sua amizade comigo, né? É, eu vou pegar um, ai, não, vou pegar não, vou me transformar num pássaro e vou voando pra ele. Olha, vamos fazer assim, ó, eu não preciso ser vivoando não, tá, eu vou usar o transporte, eu vou, sei lá, vou pegar a nave aqui, e vou lá pro mundo lá, que eu vou te passar a localização aqui pelo celular, tá, e a gente lá, a gente resolve tudo, fechou? Tá bom, melhor ainda. Tá, eu vou pegar a nave, valeu, ai, botanou, te controlar, se prepara aí, que o bagulho vai ser louco. E não vai dormir não, tá, porque senão eu tô com a sombra e vai ficar ruim pra nós. Ai, 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 caraca, agora tem, olha só, tem um monte de caminha ali, ó, eu vejo a hora que eu ia dormir, agora eu tenho que adiantar. Pronto, vamos lá pegar a nave e agora vamos, vamos em busca desse vilão, vilão que quer tirar a cama, olha só que cada coisa que a gente encontra no mundo, né? Meu Deus do céu, ó, bem na hora que eu ia dormir, quero entrar até a minha cama, meu cochilo, bem nas férias, ó, ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, ó, meu Deus do céu, sério, pronto, vamos entrar aqui na nave, tem que tomar um banho, é pra entrar na nave, tem que entrar na chave. Ai, caraca, tá, e agora é a hora de resolver tudo isso, ah, um, dois, três e, ah, é, mutando, chegamos, caraca, ó, peraí. Ah, cara, que eu, e agora a gente vai ter que lutar, será que, é uma cama, né, a gente tem que defender essa cama, pra gente poder, ah, se proteger, ó, eu vou fazer assim, você defende, eu vou atacar, tá, beleza? Tá bom, mas você sabe o que você tá fazendo, né, Robin? Sei, então, ó, peraí, a gente tá do tamanho adulto, ué, como aconteceu isso? É estranho, né? Ah, deve ser esse mundo louco aqui que você trouxe. Eu não, né, é o cara que tá aqui, o, o, o loucão lá da casa. Ah, imagina, imagina, imagina. Tá, vamos guardar aqui, tem um de mal. Sempre aí no centro. A boca, vai, vamos logo, eu vou, vou pegar, vou, vou atrás desses caras, tem que pegar diamantes, eu acho, pra gente poder, aí, o, pra nossos itens, e ficar forte, pra poder destruir esse monstro. É, é, lembra lá aquela vez, que a gente, olha só, tem camas sendo destruídas, lembra? O que é isso? Lembra aquela vez que a gente tava jogando, aquele jogo lá, a gente pegava poderes com os minérios que tinha no mapa? Então, isso aqui é igual. Ah, é isso? Praticamente, né, eu acho, parece, pelo menos. Tá. Eu sei que eu sou muito bom nisso, então eu vou ganhar. Nada, eu vou. Porque, gente, a gente é super heróis, né, esse povo é isso, não sei lá, que é isso, tudo que é louco. Ah, tá, você tem ouro? Você não vai ter ouro pra me dar, eu vou ter que comprar TNTs. Eu vou comprar isso, eu consigo comprar TNTs, tá ali, tá ali esmutando. Eu tô tentando uma treta ali, Robin. Ai, eu quase que falo seu nome secreto, olha só. O senhor tá desmutando. Desculpa aí, tá. Ah, Jotinha, Robin. Ah, se você querendo, me engasguei. A boca! Seu chato. Cadê você, meu? Quem? Você. Ah, eu tô indo atacar aqui. Peraí, a gente tem que destruir, então, os inimigos pra poder ganhar a nossa cama e conseguir, porque eles vão, eles quem é o do mal daqui. Eu quebrei uma cama! O que eu entendi? O que é isso? Eu consegui quebrar. Eu quebrei a cama de uma pessoa do mal. Ah, tá, então eu tô explicado. Cadê você? Eu tô numa cor amarela aqui. Luta com eles. O quê? Você tem que lutar com eles, eu acho, pra eles morrer. Não tem ninguém aqui, eu sou o meu. Ah, por isso que foi fácil pra você, né? Ele deve estar lá no meio. Caraca. Tá, eu vou atacar o outro. Não, é verdade, ele foi eliminado. Boa. Agora, tem outro aqui agora que eu vou poder, vou ter que atacar. É um, caraca. É um clássico agora. Tem esses diamantes aqui que ajudam a gente a ficar mais forte. Não dá, porque eu te falei, né? Você é burro, não é, Mutano? Ah, Mutano, você poderia se transformar em alguma coisa que voa pra poder voar nas ilhas, não era? Não teve, mas aí não funcionou. Ué, uxi. Aí eu caí lá embaixo, era tudo preto. O cara tá poderoso, ele tá usando alguma coisa que não pode. Sério? É. Ele tá com alterações no corpo dele, certeza. Cadê? Ah, é o lá, Mutano. Eu sou forte. Ah, é o Ciano lá. Ele tá ali, eu acho que, aquelas coisas chamadas Hacker, tá ligado? Que altera lá o corpo. Eu vi, ele quebrou um bloco de, nossa, muito longe. Ele tá, ele tá, nossa, caraca. Vamos, Mutano, nós dois, que a gente consegue destruí-lo. Vamos lá. Você. Tô chegando. Ai, caraca. Socorro. Eles tão atacando a gente. Eles tão com, meu Deus, eles tão atirando em mim com alguma coisa. Ah, isso é bola de fogo. Isso é o poder. Ai. Não. Não, verdade. É flecha. Ai, ai. Ah, pera. Vai, Mutano. Ai, meu Deus, eu caí ali embaixo. Ah, cê é burro. Ah. Tudo tem que ser eu aqui. É, 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 é. Talvez ele conseguiu destruir a gente agora. Agora a gente tem que... Não me chama de Throne, você é Mutano. Ah, é de novo. Ninguém pode subir. Eu não sabia. Eu esqueço que seu nome secreto... Ah, às vezes, é, não sei. Ah, eu só falo, então. Ah. E agora a gente tem que ficar forte de novo. Tem que pegar mais itens. A gente pode ter. Mais e mais. Pra gente poder atacar eles. Tá. Eu sei que lá no meio tem algumas coisas que é muito forte. Olha só. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou pegar o item de outras ilhas. Da ilha daqui vizinha. E eu vou pegar pra gente. E agora eu tô correndo de novo, sabe? Aham. Muito forte. Eu não tô brincando. Olha só, eu vou lá. Eu tô indo lá novamente. Ih, eu acho que eles tem... Pera. Ah, eles tem arco. Eles vão ficar atacando flash na gente. Ai. E agora? Eles são arqueiros. Olha só. E bola de fogo. Ah, ele me derrubou. Talvez eu consigo te ajudar. Oh. Eu tenho que... Ai. Eu tô indo pra aí de novo. Eu consigo voar pra até aí. Caraca. Eu consigo te ajudar. Eu tenho um plano. Você confia em mim? Ah, é, né? Você é meu parceiro de equipe. Eu tô confiando. Eu vou te comprar uma coisa que vai te ajudar a chegar lá. Ok. Isso aqui é teletransporta. Teletransporta? Aham. Caraca. Aqui, pera aí. Tá, pera aí. Eu vou na outra ilha pegar itens. Pera aí. Ah, eu vou deixar aqui nesse link pra você, tá? Não, tem que trazer aqui. Traz aqui na ilha amarela. Pera aí que eu vou deixar a gente mais forte. Isso. Com roupa. Boa. Vamos equipar nossas armaduras. E vamos atacar. Eu sei que a gente vai conseguir ganhar deles. Vai ser muito fácil. Pelo menos eu espero, né? Tá, cadê você? Indo, pera aí. Tá. Espera aí que eu tô te levando um presentinho. Você quer esse presente ou não quer? Então espera. Eu quero que você venha logo. Aqui, ó. Tom. Caraca, você vai jogar lá, é? E agora? Tá, eu vou jogar lá. Ah, acho que é só jogar lá. Tá, pera. Joguei. Caraca. Aí. Cheguei. Isso, aproveita que eu tô tendo. Pera, pera, pera. Coitado. É? Esse matou sozinho. Quebrei. Eu vi. Boa. Conseguimos. Boa estratégia, Mutano. Isso é demais, cara. Sério. Isso é muito bom. Ainda bem que você é meu parceiro. Pô, de lá. Ah. Você tem outro? Ele tá esfriando. Tira de mim. Você tem outro desse daí? Ih, vai morrer. Não tenho. Ah, não vou morrer, não. Ah, pera. Tô indo até lá. Ah, pronto. Ah, ele me derrubou. Caraca. Não vai ter flecha pro resto da vida dele, não é possível. Ah, mas eu já consegui renascer, eu tô voltando lá. Agora eu vou lá. Eu vou conseguir destruir esse cara. Ô, Mutano, vem pra nossa ilha, vem proteger aqui. É melhor. Não, a gente tá correndo risco de ser eliminado disso aqui. E eu não quero. Cheguei. Ô, peraí. E se isso aqui for só um teste? Como assim um teste? E se isso aqui for só uma brincadeira, um jogo, pra gente poder se divertir nas nossas férias? E que realmente eu fiquei de férias, e ao contrário, que eu não tava. Se a gente foi... Será? Tá meio estranho isso. A gente tá meio que eu jogo isso aqui. E a gente tá lutando, sei lá. Tá meio estranho. Pode ser que sim, mas não pode ser que não. Tem um cara muito forte aqui. Tá, pera. Ó. Pera, 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 pera. Vamos lá. Matei um. Ó. Pera. Ai. Eu tô conseguindo um branco aqui. Pera. Olha só. Ele tá... Ele tá correndo. Ele tá com muito medo. Pera. Claro, né? Você é o Robin. Ah. Eu sou o Robin, mas, né? Eu não sou... Tem que ter medo ali. Ai. Ai. Ah. Tem um cara muito forte aqui, juro. Tem outro. Ai, meu Deus. Pera, 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 pera. Boa. Consegui matar. Os dois. Eu sou muito bom. Pera. Pera, aí ele tá vindo de novo, não tá... Eu tenho que comprar alguma coisa pra quebrar isso aqui. Pera. Aqui. Eniquilou. Olha só. Eu tô aniquilando todo mundo, mas eu preciso da sua ajuda. Olha, agora você consegue matar mais rápido. Pera. Matei. Vou matar o outro. Pera, pera, pera. Aí. Agora eu acho que eu consigo comprar bombas. Boa. Eu consigo. Haha. Pera. Pô. Eu consegui. Agora eu vou... Ah. Ah, eles têm uma pedra forte e uma... Eu acho que é obsidian, aquele tipo de pedra. Ai, meu Deus. E agora? E agora a gente vai... Acho que vai quebrar essa série com uma picareta de... De amante. Ah, e agora? Aí. Agora eu que ferrou. Ferrou, então. Ferrou muito. E eu não... Eu tô ficando, sei lá, meio que fraco. Eu não tô conseguindo defender bem, sabe? Tá. Eu não sei o que eu vou. Ah, acho que vou dar tudo certo. Ah, eu espero que dê mesmo. Porque, sério, eu tô ficando nervoso. Eu tô ficando muito nervoso. Você tem a gente e mais... Mais dois. Tá, eu vou comprar isso aqui. Vou comprar uma picareta da que você falou. Eu vou ver se encontro aqui. Pera. Aqui. Bom, eu consegui comprar uma diamante. Por que que a gente vai ganhar esse jogo? Eu espero, hein? Porque a gente tá no time verde. E verde é a cor de quem? Ah, a minha. Minha roupa. É assim? Ah, não, não. Ah, não sabe o que é sua cu? Cala a boca. Ah. Só fica com isso. Sabe o que que eu coloquei aqui na nossa cama? Ah, eu comprei uma TNT sem querer. Não, o que você comprou? Porque a mesma pedra que tem lá na deles, eu coloquei aqui na nossa cama. Sério? Boa! Agora sim. Agora eu vou lá novamente, tá? Vou tentar fazer o máximo pra poder ganhar e jogar bem e zaz. Ai, meu Deus, eu tô empolgado. Pera. Olha, eles tão vindo. Aqui. Pera. Ah. Ah, minha força. Pronto. Matei. Hum, eu sou muito bom disso aqui. Uhul. Sério? Eu sou muito bom. Só que eu tô com minha vida embaixo. Essa cama tá muito proibida. Olha só. Olha só. Tô chegando. Ah, não. Eles fizeram uma armadilha e eu caí. Ah. E agora? Não sei o que eu faço mais. Eu tô, eu juro, eu tô ficando sem paciência já. Ah, tem agente e mais dois. Só times. Ah, e agora? É que vai dar tudo certo. Peraí, eu preciso descer. Comprar madura pra você. Você tá com a roupa normal. Você acha que... Você tá fraco. Ah, fofinho em você. Aí depois você morre e acaba tudo. Ah. Não, que isso? Olha só. Eles tão querendo vir pra cá. Pra nossa ilha. Ah, não. Agora eu vou ter que me equipar. Isso. Você equipa. Agora eu tô ficando revoltado. Ó. O maluco que eu tava por lá, bom. Ó. Eu não consigo abrir o baú. Ó. Aí, consegui. Pera. Pera. Ó. Eu não consigo. Aí, eu consegui. Caraca, eu tô juro. Pera. Aqui. Pronto. Consegui. A gente tá batendo muito mais rápido ainda agora. Boa. Somos o melhor time. Haha. Aqui o Tintin, titã. As moleque. Não mexe com a gente não, porque nós é brabo. Bravo, brabo, brabo. Ainda tem o cinza. Onde tá o cinza? Ah, ele deve tá do lado ou do outro lado. Ou eles podem ter que ir pra nossa ilha, hein? A gente tem que ter cuidado. Ah. Tá, tô descendo. Ah. Pronto. Só espero que não haviam ninguém pra cá. Vou comprar de novo a picareta Zona Forte lá. E tá vindo esmeralda agora no... No... No gerador. Ó. Eu tive um outro e plano. E plano? Comprar mais daquelas... Sabe que negócio que tem no transporte? Aham. É sério. Uma pra cada. Mas... A gente não vai necessitar muito. A gente tá... Eu consigo entrar na... Olha só o branco que tá tretando com o cinza. Isso! Melhor pra gente. Ah, eu não consegui abrir o baú. Eu tô sei lá. Tá. Ah, consegui. Só que eu não consegui... Eu não tô conseguindo o meu mouse mental. Ou não tá funcionando. Credo. Deve ser uma cuba deles. Né? Do nada. E deixa eu ver aqui. Ai. Consegui. Ah. Agora eu buguei. Ai. Consegui. Ah. Tá. Eu tô indo pra lá. De novo. Tá bom. Tá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ué. Eu tô colocando TNT na própria ilha. Ué. Será que eles vão colocar mais bloco? Vídeo. Ah. Meus poderes. Ai, Thales. Ajuda. Ah. Cadê você? Robin. Ai, não. Mutano. Eu não sei. Eu não consigo bater ninguém. Olha só. Ah. Ó. Pera. Ah. O que que tá acontecendo? Aí. Eu consegui. Agora eu tô... Voltou a conseguir. Não sei. Acho que tem que a gente trabalhar em equipe pra tá dar tudo certo. Ai, caraca. Que eu tô... Juro, eu tô ficando muito tenso. Você tá? Eu tô na nossa ilha. Sim. É. Eu acabei morrendo. Só que, tipo assim, eu não tô conseguindo. Ah. Aí. Pera. Vindo pra cá? Que? Você já tá vindo pra cá? Pra ilha deles? Tô. Tô indo pra ilha do amarelo agora. Pra ilha do amarelo? É. A ilha amarela que tá a vizinha nossa. Ah, tá. Ai, a gente precisa pensar isso aqui, sério. Eu tô vendo o cinza ali. É, o cinza, ele tá lá no branco. Também. Peraí. Deus. E se a gente for no... No cinza? Ei, socorro. Socorro. Ah, o que foi, mutano? Eu tô distraindo o branco pro cinza ir lá destruir. Ah, mas é melhor a gente... Sei lá, e destruir o cinza, ué. Já que eles já estão no branco. Nossa, o Deus. Matei. Ah, mas se a gente destruir o cinza... Vai ficar o branco todo livre pra vir matar a gente aqui. Não, mas de qualquer jeito a gente vai ficar com um time a mais, de qualquer forma, ué. Ah. Eu tinha uma boa ideia. Já, toma essa maçã aqui, ó. Eu quero. Aqui, ó. Toma pra você. Por quê? Caraca. Bora lá, então. Vamos fazer um ataque muito louco. Vou comprar mais maçã dessas aqui. Pera. Peraí, deixa eu guardar umas coisinhas que eu tenho aqui. Ah. Agora lá na nossa ilha vai começar a gerar esmeraldas. Já tá gerando. Ah, vai começar a gerar mais. Só que eu não consigo abrir village de nada. Olha esses carinha aqui. Eu não consigo clicar neles pra comprar coisa. Não sei lá, tá... Olha, tenta comprar, vai. Porque pra mim não tá... Eu tô... Não tá bugado. Não sei. Vai, vai logo. Tem umas maçãzinhas pra gente. Vai rápido. Ai, caraca. Vai logo. Eu tô com medo do... Toma. Cadê você? Eu aqui na sua frente. Eu tô com medo do... Do cinza atacar a gente. Pera. Pera. Ah. Eu não consigo comer. Eu já tô com raiva. Vai. O que tá acontecendo? Não sei. Será que há algum poder deles que tá bloqueando? Tá, vamos logo. É isso que aconteceu comendo. Vamos. Tá. Tá, eles estão brigando. Tá lá. O branco e o cinza. Eles estão colocando... Vamos, vamos, vamos logo. Vamos, vamos. Vem, vem. Atrás de você. Ai. Peguei, peguei, peguei. Espera. Matei. O que eles estão fazendo? Vai. Eu vou quebrar. Quebra, quebra que eu tô distraindo. Quebra que eu tô distraindo. Quebrei. Isso. Boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Aí. Vamos matar o cinza. Matei um. Vou jogar a bolinha lá no cinza pra jogar tá eles. Onde é que é a ilha deles? Não sei. Vamos lá atrás deles. Não vem do lado? Não, lá. Aqui é azul. É lá na frente. Vamos lá rápido. Vamos lá pro meio. Lá no meio a gente consegue encontrar. Vem, vem. Ai, caraca. A gente veio ganhando. Boa. Boa, Mutano. Tá. Aqui. Vamos aqui, ó. Ali. Ali. Consegui. Cuidado. Nossa, ele tá... Cheguei. Esse cara tá estranho. Tá mesmo. Ele tá muito estranho. Você conseguiu matar? Ai. Eu não vou conseguir quebrar a cama nenhum. Ah. Ai, não. Não. Ai, não acredito. Eu vi a cama dele. Tem aquela pedra? Não, não tem. Eu consegui ver a cama dele, mas ele me matou. Ah, então eu vou pra cima deles com tudo de novo. Olha só. Quanto vai que é aquela bolinha lá que você comprou? Ah, quatro esmeraldas. Ah, eu tenho... Eu tenho dinheiro pra comprar só uma. Ah, você não tem mais dois? Não. Só tem uma. Não tem problema não. Eu faço aqui com o bloco. Tá, então eu vou... Eu vou... Eu vou lá, não. Eu vou lá. Vou louco agora. Juro. Tá bom. Me deu louco agora. E agora... Eu quero levantar o TNT, porque eu não tenho nada mais fácil. Isso, boa. Ah, eu penso em tudo aqui. Não sei se você percebeu, né? Ah, né? Eu tô muito convencido você mesmo, né? É, não sou convencido. Eu sou apenas inteligente. Ah, tá. Ah, naquela boca. Vai botando. Você sabe que eu sou. Se eu não fosse inteligente, eu não era o chefe da equipe, né? Ah. Ah, nossa, joga na cara mesmo, velho. Aqui, socorro! Eles estão aí? Você destruiu a cama, relaxa. Não, tá correndo. Tá correndo de mim. Tá correndo de mim. Eu tô na ilha deles. Pera. Eu vou conseguir destruir. Pera. Ah. Não vou matar ele não. Não vou matar ele não. Quebrei. Quebrei. Quebrou. Agora eu posso matar ele. Ah. Isso. Pera, 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 pera. Meu Deus. O que é isso? Ah, ele me derrubou. Falta só matar. Ai, caraca. Vamos pra cima deles. Não sei se o cara é muito fofo. Vamos pra cima deles. Vamos. A gente consegue. Caraca, que batalha, hein, Mutano? Que batalha. Tá, eu preciso de muita coisa ainda. Você tá... Você tá... Ele tá escondido aqui, ó. Olha, um morreu. Chocorro. Tá, pera. Ah, matamos. Uhul. Conseguimos, ganhamos. É, eu consegui. Eu não vejo o mundo, Mutano. Yeah. É, eu não vejo o mundo de todas. Olha só esse gelo que lindo. Que tá. Yeah. Haha. É, eu consegui. Eu tô contato. Conseguimos salvar o mundo. E agora, tá todo mundo com suas camas. Tudo tranquilo. Olha só, tá todo mundo aqui vindo. Agradecer a gente. Todo mundo. A população. É por isso que eu amo ser herói. Ai, ai. Que legal, Mutano. Valeu, mano. É nóis. Uhul.